Davi, vai te filmar aí rapaz? Trio parada dura, tô filmando que é isso que vai pro Facebook Gente, olha só Depois de 20 anos da fundação da igreja Cês tão vendo o trabalho dos fundadores aqui Pastor Lohan vai tá com uns 45 anos, 50 O Leonardo mais ou menos isso Sinamar né Não sei, acho que vai tá com 120 O Vinicius vai morrer de mais ou menos nessa idade também Porque não tem pressa Aí aqui tá o novice rebelde A câmera tá meio tremida porque o cameraman tá tremendo Mostra o cameraman também Cameraman tá tremendo Suado A cara do pastor Tudo desordenado Olha lá, você vê depois fala com nós né gigante Aquilo do meio lá é o cordeiro de Deus Quem não sabe Tem que ser registrado Com chapéu branco gaúcho Moço Namar pegou essa camisa de um tal de Sidney Emprestado até hoje não devolveu Não tem que ser registrado Saiba eu não gosto mais certeira Sagrado